Fala galera do canal Cruzeiro TV Beleza, Ganso consegue autorização para voltar ao Brasil e deve fechar em empréstimo de um ano Paulo Henrique Ganso, está muito próximo de retornar ao futebol brasileiro. Segundo o Globo Esporte Com, o craque recebeu uma sinalização positiva do Sevilla e Amiens para fechar com algum time do Brasil. Ainda de acordo com a matéria, o meio campista deve fechar acordo por um empréstimo até dezembro de 2019. Nos últimos meses, vários clubes brasileiros tentaram sua contratação. Flamengo, São Paulo, Santos, Grêmio e Cruzeiro foram os times que consultaram os representantes do jogador para saber a situação de Ganso. Agora, com uma autorização, o Meia está livre para acertar salários com qualquer time interessado em seu futebol. Ganso tem contrato com o Sevilla até 2021, mas os dirigentes do clube espanhol não estão interessados na volta do jogador e por isso descartam reintegrar o brasileiro. Ganso está motivado para voltar ao Brasil e seu futuro deve ser decidido nos próximos dias então. E isso galera, inscreva no canal. Se não for inscrito, tamo junto.